E aí, tudo bem, rapaziada? Como vocês estão? Espero que cheira e estejam bem-vindos a mais um vídeo. Cara, hoje iremos jogar The Eudora, tá? A gente tá com o Top 2 Zasky Global do time... 2 Zasky Global, não. Top 2 Zasky BR. Ele já participou de um vídeo meu, né? Agora ele tá participando desse vídeo aqui também. Vamos pra cima, ele vai fazer Gold ou fazer Mid. A gente tá com uns bonecos um pouco diferentes do padrão, né? A gente tem Arlott e Rotação. Vamos ver como vai ser. Peguei a Modora pra matar o Harley, cara. Os caras simplesmente depois veio com Illus e Barats. E aí, tipo, simplesmente os caras tá gigantesco. Menos mal aqui nessa partida aqui, menos mal que é o seguinte, que o Harley não é o Jungle. Se o Harley fosse o Jungle, o bicho ia pegar pro meu lado. Só que como os caras vêm com muito tanque, a gente vai ter um pouco de dificuldade pra brigar. Por causa que os caras vão vim com muito tanque. Então a gente vai ter que ficar ligeiro, vai ver se consegue brigar. E vamos ver nesse rolê aí, né? Falidão aqui, o Harley vai vir bater em mim? Cara, se ele dá mole... A gente mata ele, mata não. Primeira kill já é nossa, fechou. Vamos direto lá pra baixo. O embleminha eu mostrei, o Harley aqui. O Harley vai ser muito bom, porque toda vez que ele for com o bair em mim, eu vou mirar nele. Aí ele vai tomar o choque e a gente explode ele tranquilo. Só que como tem muito tanque, assim... E eu não sei o que eu vou conseguir fazer pra buildar. Eu queria fazer um Celestial aqui pra gente ver o dano do Celestial na Eudora. Pra gente ver se a gente consegue usufruir bastante do... Posso bater no mid, rapaziada. Uma Eudora bater no mid é meio triste, né? Mas é o que tem pra hoje, cara. Sem maldade. Se eu for lá no bot, não vou fazer nada. Então eu prefiro formar um pouquinho no mid. Que é o que tem. É o que tem. A passiva da Eudora, praticamente quando você usar uma habilidade, a próxima será aprimorada. Então é isso. Usou a habilidade, a ult é aprimorada. Se você jogar 1, a 2 e a ult é aprimorada. Tem um tempo que ela fica aprimorada, né? Ok. Eu não vou combar no Harley porque eu tô sem mana, tá? Se eu jogar ali o stun ali... Tá vendo? Tô sem mana. Aí eu tenho que voltar à base. Se eu tivesse com o mana, eu já tinha matado ele. Literalmente. Então é uma build que a gente vai vir aqui, rapaz. Eu vou mostrar pra vocês. A gente vai começar de cajado. O cajado já tira a defesa, já. A gente sempre vai combar de 2 ult e 1, tá? 2 ultimate 1. Por que não 2, 1 e ult? Lembrando que quando você usa uma habilidade, a próxima é aprimorada. Então não esqueça disso. Isso é super importante. Não gaste a 2 a toda, Eudora. Porque a Eudora 2 praticamente vai matar o pessoal. Tá, ok. Tem que pegar essa flecha. Cara, eu e o Harley ficou só a capa, velho. Só a capa. Eu tive que flechar porque o Harley ultou, o Granger ultou. Se só o Granger dava pra mim combar nele. Agora eu não sei se a gente conseguiu defender esse blue. O Alpha, o Alpha já tá forte, hein? O Alpha começou de Cinturão do Trovão. Tá 3 barra 1. Isso é muito bom. O pique do Alpha é um pique bom aqui. Como os caras tá com bastante tanque. Tá com bastante tanque. Vale a pena ele fazer um dano real. Então, se a gente for olhar bem. Cara, vai dar ruim isso aqui. Meu amigo. Tive que combar nele, né? Tive que combar no tanque. Todo mundo saiu vivo. Vambora. É que o Arlott ali tá tanque, né? Então, ele tá rota. Então, é um pouco mais difícil pra ele conseguir usufruir. Vai dar pra pegar o Harley agora, não. Vamos só sair daqui. Vamos só sair daqui. Um raiozinho de leve. Tá, o Harley correu. A gente pode ir lá pra cima? Pode. Vamos ver se o cara passa aqui. Se o Harley passar aqui, a gente já taxa ele, já. O Harley tem que jogar bem ligeiro aqui, viu? Se ele dá mole em um segundo, a gente taxa ele. Ah, o Harley tá lá embaixo. O Harley tá lá embaixo. Beleza. Pilos tá aqui. Pilos aqui não dá, né? Pilos aqui é loucura. Ó, o Harley aqui. O tartaruga é nosso. Não consigo descer, tá, rapaziada? Tá, já consegui matar o Harley. Flash é pra matar, tá? Então, gaste o Flash sempre que... Que der, gaste o Flash. Pra você ver o poder do... Nossa. Só pra você ver o poder do... Da Eudora, cara. Tipo, dando IK no Harley já, então. Tá muito forte, cara. Ninguém dá nada pra ela, né? Ninguém dá nada pra ela, mas... Tipo assim, o boneco da IK já no comecinho de jogo, cara. É uma maravilha. Ó. Boa. O cara tirou ele daqui. Nice. Celestial feito, hein? Celestial feito. Por isso que eu falei. Pô, vou pegar a Eudora pra parar o Harley. O Harley vai vir combando. A gente simplesmente estuda o Harley e mata ele. É literalmente isso. Agora, ele só consegue me explodir se ele estiver extremamente forte. Porque aí ele praticamente joga a ult e joga, tipo, três cartinhas e já me mata. Aí já era. Aí não tem o que eu fazer. Tá? Mas pra mim combar nele é muito mais fácil. É só eu guardar a dois pra ele. E não tem erro, tá? Só guardar a dois que é GG. Vamos limpar aqui. O cara tá na alta rota. Acho que a gente mata ele aqui, hein? Tá, vamos pegar ele já. Conseguindo já acumular já um pouquinho mais. O Harley já combou aqui. O Harley e o Willows, né? Nós vamos matar. O Harley correu. Eu tenho ult já já. Dá pra matar esse Harley. Se ele dá mole, eu flash nele. Eu sei quem eu sou. E você logo, logo, vai saberá. Se ele dá mole, eu flash nele. A gente conseguiu já acumular 20 do Celestial. Isso é muito bom, cara. Muito bom. Lembrando que quanto mais acúmulo você consegue do Celestial, maior vai ser o dano da sua letalidade. O que seria a letalidade ali? É praticamente o dano que você vai eliminar o inimigo. O inimigo, quando chegar em um certo HP, o inimigo alto vai explodir. Por causa que você bateu a passiva do Celestial. Entendeu? Praticamente isso. Cara, eu acho que a gente mata ele, hein? Dá pra pegar o Kalid. O Kalid flechou. É que ele tem que fazer a fronja, né? Eu não consigo fazer a fronja ali, não. Conseguimos matar mais um. Ele eu não sei se eu mato, tá, rapaziada? Eu não sei se eu mato o Illus, então vamos esperar um pouco. Estou sem Ultimate. Não compensa brigar com ele ali. Não compensa, não compensa. Vamos só esperar o Harley passar, né? Beleza, o Harley eu estou ali. Vamos ver se o Harley vai vir pra cá. Se o Harley vir pra cá, eu podia gastar o Flash? Podia, mas não vai valer a pena. Vixi, ali tomou combas. Ali tomou combas, rapaziada. A gente conseguiu matar o Granger. Toda a ult que eu acertar pra Xemichão matar os caras. Tentar ajudar na briga aqui. Então, um daninho de leve. Sem Ultimate eu não consigo, né? Aquele padrão. Consegui matar o Harley. Que nem eu falei pro pessoal. Cara, vou pegar pra focar o Harley, né? Então, é aquele rolê. Pegamos mais um. A gente tá gigantesco, tá? Mano, a gente aqui, ó. 60 stack. A partir de agora, a gente só ultar que não tem erro. A gente mata geral lá. A gente já tem dois itens de penetração. Agora a gente vai fazer mais um item de dano. Que é o Cristal. Vai fechar com o Cetro. E a build vai tá full. E aí, praticamente, kill atrás de kill. Vambora. O Harley tá como? O Harley tá 1, 4. Beleza. O Harley vai passar por aqui, será? Não sei. Eu acho que o Harley tem visão, né? O Harley ali deve ter a minha visão ali. Ah, nossa. O Harley veio com nenhuma bala agora. Eu não consegui nem stunar ele. O Harley pode ficar ligeiro pra minha 2. Se eu gastar minha 2, ele entra e ele me mata. Conseguimos matar. Nice. O Harley. Deu muito bom, velho. Vou ir pra base de novo. Vou ir pra base de novo. Enchei meu HP. Let's go, let's go. 80 de stack do Celestial. O stack máximo do Celestial é 80, tá? Então, praticamente, meu dano máximo aí de letalidade está ativado. Tentar pegar esse Harley aí. Vamos ficar na moitinha ali. Vamos ver. Aqui o pessoal me viu. Aqui eu acho que o pessoal me viu. Não vai dar pra ir lá pro top agora. Eu vou ainda onde está meu Arlott. Meu Arlott é o Rota? O Harley está aqui. Ó, eu joguei 1 e 2. Só matei ele. Matei 2. Eu gastei meu Flash. Tá, ok. Corre é nossa. E aí, acabou o game, né? Aí, acabou o game, rapaziada. GG. Cara, eu fiquei um pouco surpreso com a gameplay do meu time. Não vou mentir. O time dos caras estava com muito tanque. Muito tanque ruim pra Eudora matar. Porque os caras vão build a Radiante. Então, assim, é sofrido pra Eudora conseguir matar os caras de Radiante. Só fazer um Radiante que cautera a Eudora. Normalmente, o pessoal faz... Radiante não. Atena, tá? O pessoal faz Atena e Meteoro. Pronto. Aí você já cautera a Eudora ali. E no early game é aquele rolê, rapaziada. Você não pode entregar o early game pra Eudora. Porque depois, como que você vai tancar? Não dá nem tempo de tancar. Então, funciona muito, muito bem, cara. GG, então. Aí, Eudorinha aí. Aí, de último item, ia fazer o Cetro. Aí, a gente ia jogar de full build. Praticamente, essa é a build. E eu peguei a Eudora pra cauterar o Harley em si. Tá bom? Tamo junto. Um forte abraço. Espero que tenham gostado do vídeo. Eudorinha aí. Essa Eudorinha é diferente. Tem dano, hein? É nóis, rapaziada. Até a próxima, mano. E aí, a gente ia jogar de novo. E aí, a gente ia jogar de novo. E aí, a gente ia jogar de novo. E aí, a gente ia jogar de novo.